ai começou daquele jeitão o que eu faço aqui gente não sei jogar nossa ta muito alto no meu ouvido mano alô alô atende como que atende o telefone como que atende gente cadê o telefone que eu não to enxergando alô alô aham ok mutei a cal não quero ouvir quero jogar e agora gente já to gastando oxe já ta gastando energia aonde que que eu fiz ah beleza eu to na 1 ok 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 guys eu não sei jogar essa parada mano eu não sei jogar essa parada já já morri já já entreguei a paçoca já ó 1 2 3 ta tem 3 ali na primeira ok tem algum jeito de mais fácil jogar isso aqui galera to jogando com o mouse mano deixa eu ver alô boa tarde tem alguém aqui se tiver vai embora hein não quero conversa não quero conversa bichão ta lá beleza tem cabeça aqui cabeça solta cadê cadê tem o foxe também né cadê o foxe aqui eu morri galera aqui ta quebrado ai não gostei já to com medo já to com medo e minha energia ta acabando gente meia noite ainda não vai passar o horário não eu to preso no loop do tempo já era pra ta 3 horas da manhã gente pelo amor de deus ai que susto tomei susto com a bagulha vindo na minha cara hehehehe não gostei não estou a gostar não quero mais gente galera to ouvindo musiquinha galera to ouvindo musiquinha galera to ouvindo musiquinha vou morrer do coração hein para 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 좋아요 bana para 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 shortly eu tenho 83% de bateria ainda mas não to fazendo nada cara pelo amor de deus a musiquinha parou de tocar ah as portas to abertas aqui galera arregaçado tudo arregaçado mano os bichão se entrar to morto morri morri as dам morto beleza não consigo enxergar nada não to entendendo nada eu não to ouvindo mais bichos só tem 3 bichos né eu acho essa noite Ah, pode ser que essa primeira noite Só tenha três bichão, guys O Bonnie, a Chica Lacatica E o Fred Watson, mano O Fred Watson tá tudo lá Acho que não vai ter Foxy não, tá É... Galera, primeira vez De verdade que eu jogo isso aqui, tá Pô, esse tempo não passa, uma da manhã Para com isso, jogo, não quero mais Graças a Deus eles vão sair do lugar, né Aquela câmera tá quebrada, tá desligada Desligada E aí, gente Pô, mas também os caras colocam eu pra trabalhar Aqui num lugar que não tem energia suficiente, pô Eu acho que quanto mais eu olho Mais bateria eu perco, né, galera Eu não posso ficar olhando muito, eu acho, né Ó, e quando Enquanto eles não saírem, eu tô tranquilão Numa boa, curtindo o batidão aqui Tô curtindo, tô gostando Enquanto eles não saem Eu tô sua vola, galera Duas, vixi, duas da manhã Vai azidar Vai azidar Aqui eu morri Ai, o Bonnie saiu, o Bonnie saiu Agora, agora Ai, aqui, aqui, ó Tá na 2, tá na 2 Tô te vendo, safado, sem vergonha Eu só não sei onde que é Onde que eu fico, galera Ah, eu tô aqui, mano Ah, agora entendi Agora entendi Bonnie, safado Volta pro seu lugar Galera, vocês sabiam que o Bonnie Ele morreu lutando contra o humano lá Que matou ele Vocês sabiam disso? Mano, se eu... Pô, eu gosto mais do Bonnie, tá Sendo sincero com vocês O Bonnie, pô, é meu parceiro, tá O resto eu não ligo, não O resto, outro morreu Correndo, acho Gritando O Fred, acho que morreu se escondendo A Tica morreu gritando Algum negocinho E o Bonnie morreu saindo no boxe É muito bom, mano Muito bom Meu garoto, meu garoto Me representou, pô Dole, 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 dole É, guys É isso, né Tamo aqui de boassa Ventilador, pô, estralando Coquinha, pô Acabei de comer um cheeseburger Dolly, Bonnie ainda tá lá Tica-la-ca-tica E o Fred ainda tá lá também Assim que eu gosto Ninguém se move Ninguém sai do lugar 62% de bateria Daqui a pouco eu tenho que fechar a porta Eu só espero que sejam esses... Morri Morri, 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 morri Eu ouvi alguém andando, galera Eu ouvi alguém andando Mano, 59% de bateria Acho que eu tô... Eu tô usando essa bateria Errado, mano Pô, tá Minha bateria do celular Tá viciada, galera Pô, o cara Nem pra trazer um carregador Ah, se bem que é a bateria Da parada toda, né Não é do tablet Pô, ainda tá lá, rapaziada Pô, tamo tranquilão Numa boa, curtindo o batidão Como eu havia dito Nada de diferente ainda Eu acho que... Ih, o boneco se mexeu aqui, mano Ele tava virado Ai, tem coisa ruim ali, gente Tem coisa ruim ali Boni, fica aí, Boni Não, é tudo menos o Boni, galera Pô, os outros são de boa O Boni vai vir me bater, mano Os outros vão vir me assustar O Boni vai vir me dar muqueta, mano Boni, fica parado aí Pelo amor de Deus, cara Não venha até aqui Por favor Tudo menos o Boni, galera Ah, o bagulho voltou ao normal agora O bagulho voltou ao normal O Boni tá lá ainda, mano Tá de boa Tamo indo Três da manhã Ah, será que Quanto mais eu olho, galera Menos eles se movem? É isso? Alguém me explica aí Nos comentários Por favor Literalmente Um cara Caçador de Fantasma Jogando Five Nights at Freddy's Se você não conhece meu canal Considere se inscrever Que eu vou começar a trazer Mais jogos diferentes Assim pra vocês, tá? Então se inscreva Deixa um like Deixa um comentário Me ajude aí a crescer no YouTube Pegar 20 mil escritola Why not, né, guys? Vamos gui, vamos Todo mundo junto De mãozinha dada Até o infinito e além Ah, tamo suave Quatro da manhã Pô, nada aconteceu Se eu morrer na primeira noite Eu sou o maior noob da história Boni, tu fica aí Que eu tô te vendo Tô vendo suas orelhinhas Seu safado, hein Tô vendo suas orelhinhas Não tem ninguém perto de mim Não precisei fechar minha portita Não precisei fechar a minha portita Boni A Chica saiu O Boni sumiu Ah, o Boni tá aqui Safado Boni feio do caramba Fica aí pra você não me bater Não quero Chica, fica aí pra você também Fred, não ouse Boni, ok Ok, ok, ok Eles tão nesses três primeiros Ok O Boni tá lá na casinha Onde tem os bagulho abandonado Lá Os bonecos tudo quebrado O Fred ainda tá aqui A Chica lá com a Chica tá aqui São quatro da manhã Eu ainda tenho 33% Eu vou dar uma parada de olhar aqui Vou contar Cinco Quatro Três Dois Um Zero Ai, eu demorei demais Eu demorei demais O maluco tá vindo, mano Boni, volta pra onde você veio Boni, cadê você, mano? Socorro, gente O Boni desapareceu Gente, o Boni desapareceu Morri Gente, morri, socorro Gente, cadê o Boni? Meu Deus do céu Cadê o Boni, cara? É ali ele tá? Não, não tô vindo Ah, ele voltou pra cá, graças a Deus Morri Mano, morri, gente Morri, os Bios desapareceu, véi Os Bios desapareceu Boni, Boni Ele tá aqui no Boni O Boni tá aqui do meu lado, rapaziada O Boni tá aqui do meu lado, gente Alguém faz alguma coisa Meu Deus do céu Se eu morri na primeira noite Eu sou noob Eu morri, 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 morri Fecha tudo Fecha tudo que eu morri, gente Aqui eu morri Meu Deus Sai daí, gente Tá um de cada lado, mano Tá um de cada lado, véi Pô, tá um de cada lado, gente Aqui eu morri, mano Como é que expulsa ele, galera? Eu vou morrer Pô, vou ficar olhando pra Tica, né Vou ficar olhando pra Tica Porque Porque o Boni tá fechado O Boni tá fechado O Boni tá fechado, galera 8% de bateria 8% de bateria O Boni tá fechado O Boni tá fechado Ele não pode me Ele não pode me ferir Ele não pode me ferir 6% Por favor, jogo, me ajuda Aê Consegui, galera Não acredito, mano Eu sou o melhor do mundo, véi Esse bicho tava do meu lado Ah, ruim Muta, muta Não quero falar com você, não Eu acho que ainda São só eles três Porém eles vão ficar Maluco da cabeça, né Ah, o Foxy, mano Ah, não Que eu morri Ah, eu vou morrer Que eu morri, pô É o Foxy cantando, pô Eu ia parar, mas vou continuar Morri, morri Tô morto Foxy me leva Eu não sei onde ele tá Ah, guys Oh Eu não sei onde ele tá O Foxy Foxy Ah, já tô com o 91% de bateria Que que é isso, mano Que que eu faço aqui, galera Não é pra eu ficar olhando muito Então, é isso Mas tá caindo sem eu fazer nada, pô Tá caindo sem eu fazer nada Alguém me explica, guys Alguém me explica Tipo Eu usar aqui a minha tela Eu gasto energia Nossa, mas tá gastando muito rápido Eu acho que eu gasto sim Mas não faz sentido, mano O tablet não tem nada a ver com o lugar, né Pô Alguém me... Olha o que que é isso A Judite tá ali A Judite Eu esqueci o nome dela Aqui eu morri Aqui eu morri Aqui eu morri Foxy, ele cantou E eu não sei de onde ele vai vir Eu não sei nem onde ele tá Ele deve tá ali Onde tá Disable Onde tá desligado 83% Uma da manhã Acabou Acabou Acabou, não adianta Não adianta Acabou, acabou, acabou Toma um morto, toma um morto, guys Ah Tem um Fred ali Bocudo, beleza Aqui morremos Aqui é tudo deles e nada a nós, tá Tudo deles e nada a nós Celebrate Vamos celebrar Celebrar o que? A minha muerte Não quero Para, boneco Põe na cara Aí enxerga, meu Fica atirando Toda hora Aí os bonecão tá lá ainda O Bonnie, o One Tica, la catica E Fred, o Ed Tá todo mundo lá Todo mundo de boa descansando Como deveria ser Eu só tô dando uma olhada Se eu vejo o Foxy, galera Eu escutei ele cantando, mano Foxy pirata Pirata safado, tá ligado Ó, tem um bonequinho ali Pô, um bolinho Saboroso Da Devon Da de comer um Como que chama isso aqui? Cupcake Ah, Bonnie Volta pro seu lugar Bonnie Tô te vendo safado Volta Para de graça 3, 2, 1 Ok 3, 2, 1 Ok Tem que ver esses dois aqui 3, 2, 1 Ah, que que é isso? Morri Que que é isso, gente? Que que é isso? Ah, morri Morri, gente Que que tá acontecendo? Morri, gente Que que é isso, mano? Tá travando minha cara Minha cara, minha cara Tô morto Vocês tão falando que eu tô morto, gente Ah, a Tica saiu também Vota, Tica Não, uma da manhã, galera 68% Bonnie, para, por favor Bonnie, Bonnie me protege Bonnie, você é um boxeador Você é um pugilista Bate na Tica La Catica, mano Vamos unir forças Vamos unir forças Mano, acho que o Foxy tá vindo, véi Mano, morri O Foxy tá vindo Eu não sei da onde Eu não sei da onde, galera Me ajuda, pelo amor de Deus Ah, eu tô ouvindo ele Tá, 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 tá Eles tão aqui nesses três Beleza O Foxy eu não vejo Vai me matar do coração Vou te matar do coração Alô, alô, alô Para com isso, seus malucos Ó, fantasma eu encaro, galera Agora boneco maluco De dois metros de altura Eu não aguento, não Sair na porrada Com boneco, pô Ó, o fantasma a gente incensa Sabe? A gente tem alguns meios De proteger Agora Como é que se protege Os bonecão que quer, pô Sair no soco Eles não querem nem te assustar O outro quer me bater Ele quer me pegar na porrada Olha lá Olha o cara dele de mania Com o maluco da cabeça Galera, depois vocês me explicam Se essa parada que eu tô fazendo aqui Com o tablet De ficar vendo Ela consome bateria Por favor Que eu não sei, tá Eu realmente não sei, mano Gastei energia mesmo Vai que tem um bicho Espreitando aí Na surdina E eu não sei, né Aí saiu um tica Boni volta, Boni Pelo amor de Deus Boni tá ali Boni tá aqui Boni, 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 Boni Para, Boni Não venha me bater, cara Tudo menos isso, cara Tudo menos isso É o tamanho do seu braço, cara De ferro ainda, pô Vai quebrar meu darizinho Para com isso, mano Me defende, Boni A gente devia ser amigo, cara Ah, ele tá aqui já, mano O cara tá dando transporte É o Goku, velho O cara tá brincando de Goku comigo O Fred, a gente tá lá Ai, ai, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que foi aquilo, galera? O que que foi aquilo? A tica tá na dining room area Supply closet Ok, ele tá bem do lado aqui, guys Tá bem do lado Três da manhã, três da manhã Três da manhã, socorro Alguém me ajuda Por favor Eu não sei onde tá O pirata Foxy Alguém help me out Alô, alô, Boni Sai pra lá Não quero sair na muqueta Com você Como é que ganha Dos bichos aqui, galera? Como é que Seria a melhor estratégia Para sobreviver ao animatronic? Pô Oh, e outra coisa O, o, o Ah, ele sumiu Gente, o Boni desapareceu, mano Gente, o Boni desapareceu É, por isso Oh, peraí, gente O cara deu teletransporte O cara brincou de Goku Ele veio lá da 3C Ai, meu coração Não gostei Não gostei Cara, o bicho desapareceu Cadê? Tirei o bagulho Pô, eu tava esperando, velho Ai, gente Que barulheira Galera É isso pra esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Comentar e se inscrever Me ajuda aí A crescer no YouTube Bater 20 mil inscritos Vamos que Vamos, vamos ver De repente eu trago mais vídeos Como esse do FNAF Se vocês gostaram, tá? Agradeço de coração Todo mundo que acompanhou Acompanhou até aqui Ai Sobrevivemos a primeira noite Porém a segunda A gente foi de F Que o Boni veio trocar socos comigo O cara é agressivo Passivo O maluco da cabeça É isso, galera Muito obrigado Por quem assistiu até aqui Se você assistiu até o final Deixa aí, tipo Deixa no comentário assim, ó Boni Boxeador Dale O certo é pugilista Mas vamos colocar Boxeador Boni Boxeador Se você assistiu até o final Se você gosta de FNAF E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Falou